Meu prefeito não precisa de muito não Só peço a Deus que continue abençoando sua saúde Que ele possa continuar trabalhando pelo povo Meu prefeito É pelo povo, trabalha noite, tarde, dia E já tá pronto barreira, praça, escadaria Deus abençoe João e a sua correria Ele levantou da cama, nem tomou café Hospital das crianças, hospital da mulher Tudo isso quem fez foi João As coisas boas quem fez foi João Dia 6 de outubro, meu voto é 40 nessa eleição Eu só preciso de João Campos pra cidade né Meu voto é 40, foguete não tem ré Meu voto é 40 e é com fé Meu voto é 40 e é com fé Eu só preciso de um prefeito pra cidade né Meu voto é 40, foguete não tem ré Meu voto é 40 e é com fé Meu voto é 40 e é com fé É pelo povo, trabalha noite, tarde, dia E já tá pronto barreira, praça, escadaria Deus abençoe João e a sua correria Ele levantou da cama, nem tomou café Hospital das crianças, hospital da mulher Tudo isso quem fez foi João As coisas boas quem fez foi João Dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, meu voto é 40 nessa eleição Eu só preciso de João Campos pra cidade né Meu voto é 40, foguete não tem ré Meu voto é 40 e é com fé Meu voto é 40 e é com fé Eu só preciso de um prefeito pra cidade né Meu voto é 40, foguete não tem ré Meu voto é 40 e é com fé Meu voto é 40 e é com fé Meu voto é 40 e é com fé